Você de que tá cansada E daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu já tenho visto é cantador Muito melhor do que você E entrar comigo perder E no peito dá uma dor Logo perder o valor E eu chamar de caipora Perder baião e sonora Não cantar o carreirão Batendo na minha mão Do apanha com meia hora Você de que tá cansado E daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Você só presta pra barra É cada mulher solteira Fazer bagunça na feira Cada vez do arendar Vitor bebo no bar A cataraca caça só Um cachorro cotó Achando a misera pouca Lambendo a tua boca E comendo teu fiofó E você de que tá cansada E daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Você vai vender goiaba E eu vou vender mandioca Você vende tapioca E eu vendo jabuticaba Tu vende uva e mangaba E eu vendo abacate e pinha Você vende galinha E eu vou vender perua E a minha mandioca é sua E a sua goiaba é minha Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Esse sujeito é valente Ele brigou com o Ferrabrai Mas era a polícia atrás Ele correndo uma freta Brigou com o tenente Que era irmão do delegado Brigou que ficou cansado Assim disse o trovador Brigou tanto que cagou No cacete do soldado E você de que tá cansada De daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Você pode ser o cão E você pode ser o diabo Desigualmente o quiabo Você mola igual a sabão Bateu na minha mão Se prepare para apanhar Na base de cantar Pode cantar de carreira Que eu vou meter lá madeira Pra ver o cora voar Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Esse bicho é nojento Essa é vergonha e carola Aquele robô da gaiola A rolinha do delegado Foi preso amarrado Pelo tenente Zezinho Era um soldado trispinho Na ureia segurando E o polícia fregou Na rola no seu focinho E você de que tá cansada De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu já fiz uma seca E o vento fica parado E o fogo fica gelado A luz do sol se apaga Lá não deixa de roubar Mas não conta piada E o papo vem decocada No programa de Gugu Um homeste igual a tu Morre velho e não faz nada Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Vagabundo capriado Penico de vomijar Rapaliga de azar Corno da ponta virada Seu amarelo inchado Bunda de maracujá Vá se lascar Bota o oi dentro do meu Se ninguém não lhe comer O negão vai lhe pegar E você de que tá cansada De daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu dei a benção sataná E eu neguei a benção a Jesus Chamei nome com a cruz E maltratei meus próprios pais Mas arrependo de ser rapaz Dancei no cabareno Daí caro a rua Minha amiga é cutarada Sou ladrão frango e viado Mas sou melhor do que tu Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu chamei esse amarelo Pra ir pro hotel mais eu Eu beijava a boca dele Ele beijava eu Eu agarrava ele Ele agarrava eu Eu tomando banho mais gelo E vejo o que aconteceu Eu comecei a lhe alisar E na hora de furumpar Ele beijou e correu E você de que tá cansado De daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Eu vou na sua moradia Faço o maior cambalacho Medo cacete seu macho Quebra a torneira da pia Faça a pior putaria Em cima do teu colchão Bota o fogo e teu pujão Mando você se lascar E eu brigo você pegar Do picolé do negrão Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Quando a sua mãe morreu Toda a despesa foi minha Pague nosso ladainha Tudo quem pagou foi eu Nenhum corno apareceu Enterrei em vitória Chorei mais de uma hora Bem perto da cova dela Porque enterraram ela E deixaram a bunda de troca E você de que tá cansado De daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim Ela comprou um colar de couro Nunca me deu E ela disse que não é pra vender E nem trocar Mas se eu lhe amostrar Meu cordão vou ser sagrada Eu dou uma trocada Dou o meu cordão de ouro Pelo seu colar de couro E você não me rota nada Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu sou linda Rá do pandeiro Quem canto Quem mentaliza O caso confesso Batizo Viajo o mundo inteiro Até o estrangeiro Maturoso e Paraná Vai se lascar Vota a puta que pariu Sua mãe deu xibiu Por quatro maracujá E você de que tá cansada De dar encantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim No dia um eu lhe pego No dia dois eu lhe rendo No dia três eu lhe prendo No dia quatro eu lhe entrego No dia cinco eu lhe cego No dia seis eu lhe encerro No dia sete eu lhe ferro No dia oito eu lhe bato No dia nove eu lhe mato No dia dez eu lhe encerro Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu sou a quina Sou o lado Sou o lado Sou a quina Sou o ouro Sou a mina Sou o vinho Sou o contrário Pra mim você é viado Não vai no maracujá Vai se lascar Bota o ojento do meu Se ninguém não lhe comer O negão vai lhe pegar E você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Eu encontrei a tua mãe Na cidade de Sapecha Chamei-lhe pro cabaré Convidei pra tomar banho Eu vi se não se acanhe A tua mãe gostou de eu Papou e beijou eu Ela ficou de gravidez Quando foi com nove e meio Teve um cabra que nasceu Você de que tá cansado De daí cantador rir Eu quero ver se você pode passar por cima de mim Ele fala de mamãe Mas quando vai lá em casa Tem frango assado na brasa Tem água pra tomar banho Gosta de mamãe Mamãe gosta muito dele Toma café com mamãe Mãe toma café com ele Deita na cama de mãe Mamãe deita com ele Alisa o cabelo de mãe Mamãe alisa ele Chupa na língua de mãe Mas chupa na língua dele Tira a calcinha de mãe Mas tira a cueca dele Fogo tem o segredo Mamãe é quem bate o dedo No olho da goiaba dele E você de que tá cansado De daí cantador rir Quero ver se você pode passar por cima de mim